Futebol, o Metropolitano segue sem vencer e sem marcar gol após a disputa da quarta rodada do Campeonato Catarinense. O time segue na incômoda zona do rebaixamento, menos mal que os concorrentes também tropeçaram. Só que a goleada sofrida para o Mercílio Luz na ressacada causou alguns estragos internos. Com 24 minutos de jogo, o Wesley foi derrubado na área por Paulinho, no mínimo duvidoso. Mas o árbitro Evandro Thiago Bender marcou o pênalti convertido por Lima. Aí veio um lance determinante, aos 43 minutos, quando Cláudio, que já tinha cartão amarelo, fez falta em Vinícius Pacheco e foi expulso. Com um a mais, forte calor na etapa final, Lima aumentou. Moisés fez 3 a 0. Mais um pênalti bobo, dessa vez cometido por Michel Schmuller em Moisés. Vinícius Pacheco bateu para garantir a goleada do Ercílio Luz para cima do Metropolitano por 4 a 0. Essa derrota causou alguns estragos nos bastidores. O diretor de futebol, Erickson Leff, lá mesmo na ressacada, entregou o cargo. Alegou falta de estrutura oferecida pela diretoria e lembrou principalmente do salário atrasado. Quem começou a pré-temporada em dezembro ainda não recebeu. Eu digo que estrutura tem, que nunca teve estrutura como tem hoje, que é alojamento, é restaurante, o que nos falta é dinheiro. Claro, os patrocinadores, alguns deles ainda nem pagaram a primeira. Então isso dificultou um pouco nesse momento. Então isso é que ficou difícil nesse primeiro momento. Mas eu espero que essa semana a gente consiga já botar em dia, pagar salários e tudo mais e a gente possa dar prosseguimento na competição. É, o problema é financeiro, não tem dinheiro para contratar um profissional de fora, rodado experiente, para substituir o Erickson Leff que saiu.